Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos e irmãs em Cristo. Hoje vamos rezar o segundo dia da novena em honra ao glorioso Patriarca São Bento. Com muita fé e devoção, vamos pedir a sua intercessão para que ajudai-nos a alcançar as graças para as nossas vidas. Oração a São Bento Glorioso Patriarca São Bento, que no silêncio vos entregaste todo a Deus, servindo com o Espírito de penitência e de santa pureza, e vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei também que nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. E nas famílias reine a paz e a tranquilidade, que se afastem de nós todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai-me do Senhor a graça que agora vos peço. Finalmente vos pedimos que no fim da nossa vida, aqui na terra, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Amém. São Bento, rogai por nós. Meditação para este segundo dia da novena Na juventude, Bento já se manifestava a possuir o coração e a sabedoria de um homem maduro, não cedendo aos prazeres mundano, dos quais querendo poderia usufruir, pois eram abastados os seus pais. Por volta dos dezessete anos, foi para Roma, a fim de concluir os seus estudos. O mundo sorria-lhe, porém, ao dar-se conta da imoralidade e libertinagem dos companheiros, temendo sucumbir com eles, advertido pela graça de Deus, decidiu deixar com o propósito de agradar somente a Deus. Renunciou a tudo e partiu de Roma pela Via Nomentana, em direção a Subiaco. No caminho encontrou um monge chamado Romão, que vivia no Mosteiro das Redondezas. Bento confiou a Romão a sua decisão e dele recebeu um hábito religioso e também a indicação de um local onde ele poderia permanecer em total anonimato. Bento viveu ali durante três anos, alimentando-se do pão que Romão lhe dava. Passado três anos, Deus pôs termo ao retiro de Bento, Seguindo as indicações que Deus lhe apontava, descobriu a gruta e encontrou-se com Bento a quem disse, Vamos comer, que hoje é dia de Páscoa. Bento aceitou e no final deram graças a Deus. Antes de regressar à sua igreja, o sacerdote comunicou a Bento que era a vontade de Deus que ele terminasse o seu retiro. Bento começou a escrever sua regra e a fama de sua santidade irradiava por toda a região. Muitos, querendo imitar as suas virtudes, vinham à gruta, perdi-lhe conselho considerando-o um mestre. Conselho de São Bento para este segundo dia da novena A obediência que agrada a Deus O primeiro grau da humildade é a pronta obediência. A obediência somente será agradável e meritória para quem obedece, se a ordem for executada sem delongas, sem hesitações, sem morosidade, sem murmuração ou qualquer palavra de resistência. Se o discípulo obedecer de má vontade e se murmurar, ainda que não faça com a boca, mas apenas em pensamentos, ainda que cumpra a ordem recebida, aquilo que fizer não será agradável a Deus, que conhece o íntimo dos corações. Por isso, não só não obterá qualquer recompensa, como incorrerá na pena dos murmuradores, a menos que se arrependa e corrija. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiquem todos sobre a proteção de São Bento.